O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra E quem se merece O amor se ganha De graça e o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares e milhares Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus